Está tentando criar suas texturas usando o Blender e não sabe por onde começar? Já baixou imagens de procedência duvidosa? Ou até modificou coisas já existentes para criar suas imagens? Eu vou parar de filmar aqui, tudo errado! E mesmo assim nada funcionou? Não se preocupe, hoje você irá aprender a criar suas próprias texturas handmade. O quê? Como? Você vai descobrir, então bora lá? Logo de início te dou uma tarefa para conseguirmos concluir esse processo. Não sei se você sabe, mas a interface de pintura do Blender é bem limitada. Em comparação com outros softwares. Para isso nós iremos precisar de um Adão. Sim, isso mesmo, que se chama Yucu Paint. Então segue o processo. E o que ele faz? Ele dá uma interface bem mais facilitada na parte de pintura e texturização aqui. É como se fosse o Photoshop e para quem já mexeu com o Substance Painter, ele tem essa parte de Layers aqui, então já define muito bem como é que a gente faz tudo. Ele é totalmente gratuito. Então dá para vocês baixarem e utilizarem todas as versões que vocês tiverem do Blender. Eu estou usando a versão 4.3 e funcionou corretamente. Então é só vocês baixarem. Depois dele baixado, vocês têm que vir aqui em Edit, Reference, vir aqui nessa parte de Addons, vir nessa setinha aqui ao lado e clicar em Install from Disk. Ou seja, vai instalar o seu disco rígido. Procura na pasta que você botou, eu tenho ele nessa pasta aqui, tem diversos Addons aqui. Então o meu é esse aqui, como ele já está instalado eu não vou clicar. Então é só procurar no meu caso. Está aqui e ativá-lo nessa setinha. E fazendo isso, você vai ter toda essa interface aqui. Click Occupant Note Setup, ou seja, ele vai definir o que a gente vai trabalhar no momento. Vou clicar nesse botão e aqui automaticamente aparece o tipo, que é Prince Pad. Então tem Diffuse e Emission. Eu vou manter nessa primeira opção mesmo. A gente vai trabalhar principalmente com Color. Metallic, Roofness e Normal Map nem tanto, mas eu vou manter mesmo assim por padrão, para vocês verem como é que fica a interface dele. O Ambiente Occlusion, eu acho que eu não vou utilizar por enquanto, mas é algo que a gente vai ver mais para frente. Então por enquanto eu vou apertar em OK. E ele já vai gerar automaticamente aqui um layout diferenciado para a gente. Ele vai diretamente para a aba de Viewport Shading. Ele já cria aqui, nessa parte do Shader Editor, esses nodes aqui, que são exatamente como esse Adam funciona. Então ele está conectado aqui no nosso PrincipalBSDF. E essas aqui são as camadas que ele tem aqui, que estão diretamente ligadas e conectadas no PrincipalBSDF. Tem o Color, Metallic, Roofness. E aqui você pode fazer um ajuste. Não sei se vocês conseguem perceber. Deixa eu desligar aqui. Vai fazendo um ajuste em tempo real, nesse preset aqui. E tem as partes de Layers, que essas Layers são o que designam a textura do modelo. Pode ver que ele tem um leque de opções, confesso que eu não trabalhei com todas elas por enquanto. Mas tem a Solid Color, que a gente vai falar dela logo agora. E New Image. Então tá. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer é tentar tirar essa base aqui de luz e sombra, porque ele automaticamente entrou no nosso visualização de material e ele está com o HDR ligado. Então a influência de luz e sombra está bem presente. E pra esse tipo de personagem, quando a gente está pintando e texturizando ele, quando tem um HDR, muitas das vezes atrapalha. Então o ideal é a gente desligar isso. Só que se eu desligar, pra desligar eu tenho que clicar nesses dois botões, né? E podem ver que ele fica automaticamente tudo escuro, sem dar pra ver nada, porque a luz foi embora. Então como é que eu faço? Eu posso, já que eu vou ligar, no caso, já que eu vou trabalhar só com a ferramenta de color, posso ligar isso aqui automaticamente na parte de saída, que é o Material Output. Então já tá clicado aqui, ó. Eu só vou ter como visualizar a minha base de textura no Base Color. Já que eu sei que tu gosta de coisas rápidas, então eu vou resumir o processo. Mas se quiser conferir o vídeo na íntegra, que tal se considerar um membro assinante? Estou postando todos os processos comentados de meus projetos e além de você aprender, vai me ajudar a comprar café. Para o uso do Yook Paint fica mais fácil se você já tiver trabalhado com Photoshop ou Substance Painter, pois segue a mesma lógica. Para o nosso procedimento iremos focar apenas na aba de Color. Então criamos camadas que serão sobrepostas e o resultado gerado será a união de tudo que a gente criou. E a gente vai criar agora a base de todas as texturas que estão aqui, ó. Pelo menos as cores de fundo. Então vou clicar. Vou adicionar uma Solid Color. Essa Solid Color vai ter como base a referência de baixo aqui. Vou clicar assim, que depois eu posso trocar. Vou vir aqui, ó, no Tool. E trocar para Text Refaint, que é onde a gente vai trabalhar todo o conteúdo desse material. Primeiro eu irei dividir o processo em algumas partes. Vamos criar as cores sólidas de todo o personagem, ou seja, a tonalidade sem interferência de variação de luz e sombra. Então a gente já fez aqui a base do Kimono. E agora eu vou adicionar a tonalidade de pele, a tonalidade da parte marrom, que é essas faixas e o que parece ser couro. A da Máscara. E acho que é isso, né? Então eu vou adicionar aqui agora com base New Image. Então vão ser essas imagens que eu vou botar em 2048. Primeiro eu vou botar Base Skin da textura de pele. Selecionei. E eu vou vir aqui, ó, entrar em Edit Mode. Vou habilitar essa opção para aparecer o Airframe e a seleção de Edit Mode. Vou selecionar com Face Selected. Vou selecionar só a parte da textura de pele, que é essas aqui. As mãos também. Vou voltar lá para a Text Requent. Agora com a base de skin selecionada. Então eu vou tentar selecionar uma tonalidade de pele que eu acho mais apropriada, ou mais próxima possível desse personagem. Acho que essa aqui tá bom. Então eu vou clicar aqui, ó. E como a gente já havia selecionado aquelas opções aqui dentro do Edit Mode, que tá selecionado, ele também funciona diretamente no Text Re-Paint. Mas para isso você precisa clicar aqui, ó, no Paint Mask. Que aí eu clico em Fill e ele preenche apenas onde a gente selecionou. Se eu não clicasse em Fill, ele pode pintar em tudo. Mas aqui já tá selecionado. Vou fazer o mesmo para a parte da textura aqui do marrom. Então eu posso botar New Image. Posso botar B de base. E aqui eu posso escrever marrom. Então pode ser OK. Entrando no modo de pintura, observe que sempre teremos essa interface onde o Blender possui seus brushes padrões. Geralmente eu me concentro em apenas esses cinco. E que fique bem claro que você tem total liberdade para adicionar os seus próprios brushes, se quiser. Eu irei fazer isso? Não. Como podem ver, primeiro defino todas as cores bases. Se caso você não estiver familiarizado com essa interface de pintura, vai aí um tutorial dentro do tutorial. Ô louco, meu! Na cena temos um cubo como objeto. Sempre que quiser pintar, selecione a ferramenta de brush para pintura. Dentro da interface, digamos que você não baixou o Adão. Mesmo assim, sempre verá sua interface. Neste caso, precisamos adicionar um novo material para aplicar no seu objeto. E dentro do material, adicione uma New Image, que será responsável por armazenar sua pintura Handmade. Então configure a resolução e o nome que desejar. Para o painel de pincéis e botões, você encontra as opções aqui. Blur para suavizar alguma área rígida. Smear para puxar alguma parte já preenchida. Clone para clonar. Fio para preencher um todo. Mesmo assim, para mascarar uma parte que você queira preservar ou não da interferência do brush. E você encontra as mesmas opções aqui. E também algumas diferentes, então basta testar. No painel da sua direita, em Tool, há uma opção que usamos para alterar a cor do brush usado. Parâmetros para alterar o efeito de brush, ativar a simetria e também criar novos brushes. Te recomendo testar cada coisa e analisar o efeito. Até porque cada resultado nós usamos opções diferentes. Mas saiba que nada disso adianta se você não tiver aberto as suas UVs. Por quê? Eu confesso que isso faria parte do início do vídeo. Mas infelizmente eu deletei toda a gravação referente aos UVs. Ai, que burro! A modelagem se trata de um ambiente 3D. Já as texturas de um ambiente 2D. Para isso precisamos transformar o nosso objeto 3D em algo manipulável onde todas as faces fiquem para frente. Sendo possível pintar as texturas que irão envolver o personagem. Mesmo assim, não se preocupe, pois tudo que você precisa saber eu irei te ensinar em 30 segundos. O louco, meu! Para isso iremos trabalhar na aba de UV Editor juntamente com a Viewport. Aproveite e entre no modo de edição. Selecione a edição em Edge e selecione todos os loupes que terão materiais diferentes. Assim como as áreas do kimono, da pele, da bota, do gorro e da faixa. Para separarmos o nosso modelo. Depois disso você pode clicar com o botão direito do mouse. Selecione a opção Mark Sims. Isso quer dizer que a propriedade da abertura de UV está ativa. Repita o processo para todos os pontos que você achar viável. Depois de tudo pronto, selecione o personagem por inteiro com a tecla A. Aperte a tecla U do seu teclado que dará aparecer as opções de UV. Em Wrap selecione a opção que te gere um resultado melhor. E na aba de UV Editor, para ajustar o tamanho da organização das suas UVs, você pode vir aqui e terá duas opções. Back Island e Average Island Scale, que organiza tudo melhor. Se quiser exportar ou salvar essa imagem, você consegue fazer tudo isso na mesma aba. E pronto! Não consegue, né? Lembre-se que para cada modelo, teremos uma abordagem totalmente diferente. Se quiser um vídeo específico com diferentes exemplos e técnicas, é só deixar aí nos comentários, tá bom? E agora o que é extremamente importante é você ter noção em base de layers. O que a gente vai trabalhar aqui agora são com as texturas de luminosidade e sombreamento. Então, isso aqui vai interferir bastante, cada camada que fica sobreposta a outra, dando o resultado que a gente espera. Então, o ideal é você pegar tudo isso aqui e trabalhar de forma mais objetiva. Primeiro de tudo, eu vou fazer a camada de sombreamento do kimono, que ela vai ficar acima dessa aqui, da base do kimono. Então, eu já posso criar aqui, ó, meu ímãs e posso botar só uma sigla, SO de sombreamento e posso colocar aqui kimono. Vai ser 2048 mesmo. Clico em OK e a gente pode começar a pintar. Tenho essa cor aqui, ó, que eu selecionei, que eu acho que se encaixa perfeitamente com essa base de tom aqui, ó. Ele tá equivalente. E nessa segunda opção, eu coloquei a cor do kimono mesmo, pra eu tirar, se for preciso. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Pode ver que ele tá encaixado aqui, só acima do kimono. Então, mesmo se eu pintar e passar o pincel por cima da alta propriedade, que é essa parte marrom aqui, ela não vai ser afetada, porque ela tá sobreposta. Mas lembrando, se eu esconder, ó, pode ver que essa sobreposição fica amostra, né? Então, é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Então, eu vou fazendo esses detalhes mais evidentes, por enquanto. Vou diminuir a força aqui. Acho que assim tá bom. Pra eu fazer esse detalhe mais compundente, né? Deixa eu botar na camada correta, e aqui, de forma uniforme, eu posso voltar naquela opção novamente aqui, ó, em Options, desligar o Clude e Backface Culling. Então, aqui eu passo apenas uma vez, eu vou passar mais embaixo aqui, ó, e ele faz exatamente com a parte de baixo aqui, a parte de trás, no caso. Agora, pra eu fazer na parte de dentro aqui, o ideal é eu entrar no Edit Mode, vou habilitar acessando o Airframe e selecionar apenas essa parte aqui, esse intervalo que vai ser de dentro da nossa vestimenta do Kimono. Então, eu posso selecionar essas linhas aqui de loop, posso dar um Ctrl+, pra aumentá-la, e pegar apenas essa área aqui de dentro do Kimono, dar um Shift-H, e eu vou ter essa seção aqui totalmente exclusiva pra eu pintar. Agora, posso trocar pro Texture Paint, e agora a gente pode começar a pintar sem problema nenhum, sem medo de sujar, por acaso, ou de borrar outras áreas que não deveriam, né? De certa forma, posso até usar o Fill aqui, como ele tá numa área corretinha, posso usar o Fill ali mesmo, trocar pra Edit Mode, dar um Alt-H, e agora posso trocar pra Texture Paint, desligar o nosso Wire, tá aqui ao lado, pode ver que ele ficou assim, ó, bem retinho. Posso tirar essa opção, ou suavizar, né? Mas primeiro eu vou clicar aqui, e a gente pode ir tirando assim, ó, deixar o Strength em 100%, a gente pode ir tirando assim, ó, posso até ali habilitar novamente, ah, já tá no caso, então, deixa assim mesmo, então vou botar um pouco mais assim, assim, assim fica bom, vou habilitar o óculos de Backface Code, pra não dar nenhum tipo de erro na hora de eu fazer o restante do processo. então, pra intuito de pintura, esse efeito aqui tá, tá bem bom, então, pode ver que já dá outra característica, né, sombreamento, fica com profundidade o objeto. Para facilitar o teu processo de pintura, é ideal saber algumas teclas de atalho, como F para aumentar ou diminuir o raio do Brush, a tecla X, alterna a opção de cor que está presente na primeira e na segunda opção do Brush, e se formos na opção de Stroke, e ativar Stabilize Stroke, conseguimos definir o nível de precisão do Brush, que auxilia a criar as linhas ou áreas com maior exatidão. Para o progresso de pintura, eu segui a mesma ideia para todas as áreas, criando camadas e sombras para cada base de cor, sendo o kimono, as áreas em marrom, a textura de pele e a máscara, até obter o personagem por inteiro com a definição de sombra. Você também pode vir na aba de Layer do Occupaint e alterar o nível de influência de cada camada, como também a propriedade de cada uma como foi dito anteriormente. Após as sombras, eu segui para a pintura de áreas luminosas, para dar mais uma variação na superfície do personagem. Para este ponto, te recomendo bastante observar exemplos no mundo real de como esse efeito se comporta, para ter mais domínio do que fazer. E todas as camadas de luz ficaram respectivamente expulsivas da camada de base e as de sombra, e o que pode te ajudar é alterar o efeito da Layer para Screening, e alternar a intensidade. Dividindo os processos das camadas de base, de sombra e de luz, você vai ter quase tudo pronto. E o opcional, no meu caso, foi criar detalhes de traçado para trazer as características mais cartoon no personagem. E talvez fique a pergunta, certo, fizemos todos os procedimentos e temos um personagem completo. E agora? Agora temos de salvar nossa imagem, para você poder exportar e abrir em qualquer outro software sem problema nenhum. Primeiro você vem na opção de engrenagem aqui na aba de Occupaint, clique nesta opção para dar um baking em todas as texturas, e com isso ela irá salvar na sua aba de UV Edito, que você pode encontrá-la aqui nessa opção, selecionar a opção de imagem e save as. Mas lembre-se que você sempre pode usar essa opção em Layer, para retornar novamente a operação e editar se caso for necessário, e repetir o processo. Agora temos a comparação de todo o nosso processo até agora, e para quem não viu o vídeo da primeira etapa do processo, que por sinal é esse aqui, deve ter se atentado a um detalhe. Esse é o nosso resultado de hoje, e esse é o resultado do vídeo final para animação. Notaram a diferença? Para quem souber a resposta eu te pergunto, como geramos isso? Isso se trata de efeitos de pós-produção gerados automaticamente no Blender, que nos dão essa característica de destaque na cena, sem falar de toda essa pesquisa visual onde integramos cenários 3D em ambientes 2D mantendo o universo 3D em algo 2D. Deu pra entender? Mas não se preocupe, pois eu irei te ensinar a fazer tudo isso. Ainda bem. Mas não hoje. Então até a próxima. Fala aí, cuzão!